Bom, então, bom dia, né? Vamos começar a nossa banca. Bom dia, minhas queridas colegas Juliana, Tonelli, Cláudia, Jouto Kawashi. Bom dia, Luana. Acho que nós não temos a Juliana ainda, né? Não como suplente, não sei se ela disse para mim que viria, mas tudo bem. Então, vamos começar a essa banca. Eu queria, primeiramente, agradecer imensamente o aceite da professora Juliana e da professora Cláudia. Queria dar bom dia também a quem está aqui conosco. Imagino que tenha amigos, talvez alunos do PGLA, ou colegas, amigos da Luana também. É com muita alegria, muita satisfação e muito orgulho que eu abro esses trabalhos, né? De apresentação da dissertação da Luana, que é uma aluna que eu tenho, assim, num lugar muito especial no meu coração. E eu fico muito feliz dela estar chegando nesse momento tão importante na vida dela, na carreira dela. Não vou falar muito, vamos deixar mais para o final, mas agradeço de coração, dou as boas-vindas. E passo a palavra, antes de passar a palavra para a Luana, na verdade, eu queria explicar para quem não está familiarizado como que nós vamos proceder. A Luana vai ter de 20 a 30 minutos para apresentar o trabalho dela. Depois, eu vou passar a palavra às professoras. Então, aí nós decidimos se vamos por quem está mais longe, quem está mais perto, porque as duas professoras são examinadoras externas, né? Então, a gente pode até ir por ordem alfabética, não tem problema. Ou por quilometragem, né? Se o Espírito Santo for mais perto do que Paraná. Então, nós decidimos aí. Eu proponho que cada professora tenha em torno de 30, 40 minutos para fazer a sua argüição. Depois da argüição das colegas, o Ricardo vai transportar nós três para uma outra sala, para que nós façamos a deliberação, né? Nesse momento, a Luana fica aqui com os familiares, os amigos, os colegas, e nós somos transportadas para uma sala, né? Depois da deliberação, o Ricardo traz a gente de volta. E aí a gente faz o anúncio da deliberação, tá bom? Então, é assim que funciona. Então, sem mais delongas, Luana, a palavra é sua. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada por aceitarem o convite, professores Juliana e Cláudia. E vamos começar. Bom, o título do trabalho é a observação como instrumento de avaliação do progresso de crianças de seis anos aprendendo inglês, uma proposta de ação. Eu sou a Luana e eu fui orientada pela Gladys Quevedo Camargo. Bom, por que crianças? Por que seis anos? Por que avaliação e por que observação, certo? Por que que eu escolhi falar disso? Durante a graduação, eu fiz um estágio, mais ou menos de um ano, numa escola de inglês particular daqui de Brasília. E eu era professora auxiliar, eu acompanhava as professoras nas turmas de crianças entre três e seis anos. E eu sempre me interessei mais pelas crianças de seis anos, porque eu achava muito interessante ver eles no processo de alfabetização. O processo mesmo, geralmente, começa aos sete, mas alguns com seis já estavam começando. e eu sempre achei muito interessante ver essa fase. Um aspecto que me intrigava bastante era a avaliação, como que as professoras faziam para avaliar essas crianças, porque obviamente não tinha prova, não tinha algo assim tradicional, mais formal para avaliar se eles estavam aprendendo. Então, isso me intrigava. O que gerou o meu TCC, em que eu analisei os momentos avaliativos que eu percebia nas aulas de uma dessas professoras que eu acompanhava. E aí, esse interesse foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu decidi me aprofundar nisso e investigar melhor no mestrado. Hoje em dia, eu ainda trabalho com essa... Hoje eu sou professora, não sou mais auxiliar, né? E eu trabalho com essa faixa etária, eu tenho essas turmas hoje, né? E é uma necessidade real. Então, saber sobre esse tema é uma necessidade real que eu tenho hoje. Bom, a pergunta de pesquisa é quais parâmetros devem ser levados em consideração ao avaliar... Gente, só um minuto que o descarregador desconectou, infelizmente. Só um minuto. Sem bateria não dá, né, gente? Ainda não, né? Daqui a pouco eles vão inventar alguma coisa que não precise mais de bateria. Olha, eu queria que tivesse possibilidade de trabalhar com menos fios, viu? Embora a gente tenha wireless, a gente ainda tem cabo para todo lado. E isso é... Eu tô com um monte de cabo aqui que tá horrível. É câmera, é mouse, é teclado. É de tudo aqui. Eu achei que a Juliana viria. Tá sem áudio, Ju. Ela não comentou nada. Não sei se ela viria. Comigo também não. Não falou nada. Meninas, eu vou pegar uma aguinha fresca, então. Ah, a Luana já chegou. Tá sem áudio. Acho que a... A Luana não tá conseguindo ligar o microfone. Isso. Consegui me ouvir? Sim. Ai, as máquinas hoje estão nos sabotando. Eu meti o braço, o carregador desconectou, caiu tudo. Perdão. Posso continuar de onde eu parei? Sim, claro. Vamos lá. Certo, vamos lá. Parei na pergunta de pesquisa. Isso, tranquilo. Vamos lá. Bom, quais parâmetros devem ser levados em consideração ao avaliar por meio da observação crianças de 6 anos de idade? E, para responder essa pergunta, nós pensamos com dois objetivos específicos. O primeiro é descrever como ocorre o desenvolvimento sócio-cognitivo de crianças de 6 anos, especificamente. E, o segundo é fazer um levantamento de como a observação é utilizada como instrumento de avaliação na literatura especializada. Ricardo, não aparece mais o negócio de passar o slide. Obrigada. Bom, sobre a metodologia. Quanto à natureza, quanto à sua natureza, esse é um estudo básico, quanto aos seus objetivos, ele é exploratório, quanto aos procedimentos técnicos, ele é bibliográfico e quanto à forma de aprendizagem do problema, ele é qualitativo e interpretativo. Para que a proposta fosse elaborada, nós nos baseamos em uma fundamentação teórica, que seguiu os seguintes assuntos. O desenvolvimento da linguagem e do pensamento, segundo Vygotsky. O desenvolvimento cognitivo, segundo Vygotsky e Piaget. E, agora, nós temos diversos atores. As características da criança aprendendo línguas adicionais. E o ensino, a avaliação e a observação dessas crianças aprendendo línguas adicionais. Bom, essa proposta que foi feita, ela vem em forma de uma aula para um grupo específico de alunos. E o que nós supomos sobre esse grupo de alunos? que eles são dez, que eles têm seis anos de idade, que eles têm aulas duas vezes por semana e uma hora cada aula, por exemplo, segunda e quarta, das duas às três. Na sala tem materiais diversos, colares, como lápis, lápis, lápis de cor, regisseira, borracha, colo, papel colorido, enfim. Tem um computador para a professora e um sistema de som. As crianças dessa turma têm famílias diversas. Então, por exemplo, nós temos uma criança que a família é só ela e a avó. Nós temos uma outra criança que a família não é um pai e uma mãe, são dois pais. Nós temos uma criança que vive com a mãe e cinco irmãos. As famílias são diversas. Nós imaginamos, supomos que as famílias são diversas nesse nível. Os alunos estão acostumados com uma rotina estabelecida. As aulas seguem uma rotina específica. Por exemplo, os alunos chegam, se reúnem no meio ou na frente da sala em um círculo. Todos cantam uma musiquinha para dizer oi, bom dia. Eles sentam, eles perguntam uns aos outros como que eles estão se sentindo naquele dia. A professora traz o conteúdo daquele dia no círculo sentadinho e eles praticam ali de forma mais controlada. Eles têm uma atividade, aí eles vão para as carteiras, têm uma atividade mais individualizada. E depois eles podem ou voltar para o círculo ou fazer uma brincadeira para a prática mais livre. E os padrões de interação vão alterar, vão mudar dependendo da aula. Nós também já supomos que eles já estudaram sobre números e sobre animais. Esse conteúdo já foi dado. E eles sabem frases em inglês como posso ir ao banheiro, posso beber água, já terminei. E na aula todos falam inglês, a professora e os alunos. Quais são os objetivos dessa aula? O objetivo geral é falar sobre suas famílias. Eu quero que no final da aula todos os alunos consigam falar sobre as suas famílias. Os objetivos linguísticos são esse vocabulário de membros da família. Então, mãe, pai, irmão, irmã, avó e avô, em inglês, né? E, this is my, these are my, que é, esse é o meu pai, irmão, essa é a minha, e esses são os meus, essas são as minhas. O objetivo formativo é refletir sobre o conceito de família na sociedade. Bom, vamos para como essa aula vai funcionar em si. Primeiro, os alunos chegam, a professora dá um dia, eles colocam os materiais nas carteiras e cantam uma musiquinha de Oi. Essa é uma figura do vídeo no YouTube, que é dessa musiquinha. Tem até a coreografia. Aí a professora faz, os alunos fazem. E eles se sentam, e aí eles perguntam para o coleguinha lá do Como você está hoje? Aí eles podem dizer, estou feliz, estou triste, estou bravo, talvez dá uma explicada porquê. E aí, a professora vai mostrar, aos poucos, essas figuras de famílias de animais diferentes. Essas famílias de animais são tão diversas quanto as famílias deles, da turma. Só que ela vai mostrando aos poucos, por exemplo. Essa é uma figura. Ela colocou um papel branco e aí vai mostrando de pouquinho em pouquinho, para instigar a curiosidade, né? E ela só vai mostrando para perguntar qual animal eles estão vendo, porque eles já viram esse conteúdo, né? Isso no círculo. E aí ela vai deixar todas as figuras atrás dela e vai mostrar só a da família do gato. E vai explorar essa figura com eles. Ah, quantos gatos tem? Ah, é uma família. Ela é grande? Ela é pequena? E ela vai chamar a atenção para os membros dessa família. Vão ter esses cartõezinhos menores de cada membro da família. Então, a mãe, o pai, o irmão, a irmã, a avó e o avô. Esse no meio é tipo o gatinho principal, porque ele não é... É a família dele. E aí, a professora fala a palavra e os alunos repetem. Para ver a pronúncia. E aí eles podem... A professora pode instigar eles a fazer vozes diferentes. Voz grave, aguda, voz de rato, voz de monstro, fala alto, fala baixo. Vai ficar divertido. E aí a professora vai começar a brincar com esses cartões junto com eles, como prática controlada, para eles aprenderem esse vocabulário. Então, por exemplo, a primeira dinâmica que ela vai fazer com eles, ela vai colocar todos esses cartões no chão, só os dos membros da família. E pede para os alunos fecharem os olhos e ela pega um e esconde. Aí fala para eles abrirem os olhos e dizer qual que está faltando. Aí ela faz isso de novo com... Até que todos... Até que tenha feito a mesma coisa com todos os membros. A segunda dinâmica é... Ela vai mostrar três cartões e fala para eles olharem e memorizarem a posição deles. Aí ela vira de cabeça para baixo e muda a ordem. Aí ela aponta para um e pergunta qual que você acha que está aqui. Aí vamos ver se os alunos acertam ou não. Se eles acertam, ei, senão... E faz isso com os outros três cartões e sobraram. E aí acabou esse momento inicial do círculo no chão. Agora eles vão para as carteiras para algo mais individualizado. A professora vai mostrar a figura da família de coelhos. E vai perguntar qual animal, quantos tem. Ah, é uma família de coelhos. E aí eles vão... Ela vai brincar com essa musiquinha. Que se chama One Little Finger. Que é a música do dedinho. Então é uma música que fala... A coreografia é para botar o dedinho para cima, o dedinho para baixo. E colocar em cima de alguma coisa. Nesse caso, esse alguma coisa vai ser um membro da família. Então, por exemplo. Cantar a musiquinha, botar o dedinho para cima, o dedinho para baixo. Colocar em cima da mãe. Aí todos os colocam o dedinho em cima da mãe. Ah, então circula a mãe de azul. Aí canta, canta, canta de novo. Agora circula o avô de tal cor. Vai mudando as cores. E aí eles voltam para o círculo. Na frente. A professora vai mostrar a família dos hamsters. Pergunta qual é, quantos são. Aponta para mãe. Que é essa daqui na rodinha. E aí ela vai perguntar para os alunos. Tem uma mãe? Uma, duas, três? Aí eles vão falar uma só. E a professora vai imitar esse filhotinho na frente. Apresentando a mãe dele. Ela vai falar... This is my mom. Essa é a minha mãe. E a avó? Ah, this is my... I grandma. Pede para eles repetirem. E o avô? E aí tem as irmãs aqui em cima. Aí ela faz uma cara de susto. Nossa, mas tem uma, duas, três, quatro, cinco. Aí elas vão falar... Ah, então... Tem três. Então a gente não vai... Não usaria this is. Usaria these are. Ah, então essas são as minhas irmãs. These are my sisters. Aí eles repetem. Aí ela aponta para cada membro da família de novo. Para eles repetirem. A estrutura. A estrutura em estrutura. Aí ela pega as outras figuras de famílias. E pede para... Mostra um. Por exemplo, a família de pássaros. Mostra um para o círculo. E aí ela vai imitar o filhotinho apresentando a família. Os alunos fazem o mesmo. Aí ela vai mostrando cada figura. E os alunos fazem a mesma coisa. Agora, cada aluno ganha uma família. Uma figura. Ele vira para o coleguinha do lado. Eles vão ser divididos em duplas. E ele finge que é o bichinho apresentando a própria família. Terminou? Passa a figura para o outro colega. Repete isso até que cada aluno tenha apresentado cinco famílias. Tenha fingido que é cinco bichinhos apresentando suas famílias. Se a professora perceber que tem algum erro de pronúncia, que tem alguma palavra faltando, algum erro, ela pode corrigir na hora. Ela pode chamar a atenção, pedir para ele repetir da forma correta. E aí eles voltam para as carteiras de novo. E a professora mostra um desenho da família dela. Nesse caso, esse desenho é meu ou essa é a minha família. E aí pede para eles fazerem o mesmo. Eles têm que fazer um desenho da família deles. Mas envolvendo os membros da família que eles aprenderam hoje. Terminaram de desenhar. Volta para o círculo. E a professora apresenta a família dela para os alunos. Apontando. Eu tenho uma canetinha. This is my mom. This is my dad. These are my cat. Os alunos são divididos em duplos ali no círculo. E eles têm que fazer a mesma coisa. Apresentar a família deles. Para o coleguinha. De novo, se a professora perceber alguma coisa a ser corrigida. Ela pode corrigir na hora. Terminaram essa interação. Agora cada um apresenta para a turba inteira. Nesse momento, a professora não corrige. Ela só faz anotações. E aí, então, a professora dá um play numa música para eles. Que é uma música que fala que é a hora de arrumar tudo. Então, eles vão limpar, arrumar tudo. Cantando essa musiquinha. E depois, no círculo, cantar a música de Bye Bye. E aí, eles vão para casa. Ah, a professora, antes daqui, depois que eles terminam a apresentação, antes de limpar tudo, ela fala para eles não guardarem o desenho na mochila. Para eles segurarem, porque eles têm que apresentar para o responsável que vai buscar. Ou para quando eles chegarem em casa, alguém da família. E aí, então, a professora... Bom, como eu falei, a proposta foi feita pensando naqueles tópicos da fundamentação teórica. E eu vou falar deles agora. Começando por signos e representações do real. Nós brincamos nessa aula com o conceito de família. Porque cada aluno vai entender família de uma forma diferente. E por meio daquela interação na apresentação em duplas da sua família, eles entram em contato com outros tipos de família. Ela pode ser diferente da que eu tenho. E está tudo bem. Então, eles estão pensando para além das realidades individuais centradas neles. E vão estar lidando e aprendendo a respeitar o mundo diverso que eles vivem, que eles estão inseridos. Sobre a perspectiva de ensino de língua adicional. Isso tem a ver com o que nós falamos sobre o conceito de família. Porque nós entendemos língua adicional como prática social. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós ensinamos a língua incentivando uma ruptura no modo de se pensar. Então, nesse caso, o modo de se pensar a família. Suspeitando que ela pode ser diferente para cada um. E aprendendo a respeitar o outro a partir da escuta do que ele tem a dizer. A partir da escuta da apresentação dele, da família dele. Isso é ensino crítico. Porque nós vamos além de ensino de vocabulário e estruturas gramaticais. Nós estamos ensinando a pensar sobre o mundo em que eles estão. Enquanto nós aprendemos língua. Então, nós estamos pensando família. Pensando sobre família enquanto aprendemos essa língua adicional. Nós levamos em conta, na preparação da proposta, as características específicas dessa faixa etária. É de seis anos de idade. As características físicas, cognitivas e socioemocionais. Sobre atuação na ZDP. O que é isso? Na ZDP, é zona de desenvolvimento proximal. Um conceito de vigor. Essa zona é onde fica tudo aquilo que uma pessoa ainda não consegue realizar sozinha. Ela ainda não internalizou. Mas ela vai, ela pode. Chegar a conseguir realizar tal coisa sozinha. Com a interação com o outro. Com a ajuda de um par mais experiente. Então, como a gente pode observar, por exemplo, a ZDP nessa aula? Por exemplo, nessa atividade dos coelhos, que eles têm que apontar e circular. Se a professora observar que tem um aluno que não está identificando, ele não está apontando para o bichinho certo. Ele fica olhando muito para o outro para copiar. Pode ser que esse conceito, esse conhecimento ainda esteja na zona de desenvolvimento proximal. Então, pode ser que a professora tenha que mudar o rumo da aula baseado nisso. Talvez ela tenha que oferecer mais oportunidades com uma prática parecida para os alunos internalizarem esse conteúdo. Se ela observa que está tudo bem, então pode seguir. Bom, sobre tipos de avaliação. Nós adotamos a avaliação para a aprendizagem. A gente utiliza a avaliação para gerar aprendizado. Então, o foco não é no produto da aprendizagem. O foco é no processo. Nós temos uma observação frequente e variada. Então, ela acontece o tempo todo em diversos momentos da aula. E é uma avaliação alternativa. Ela não usa estratégias convencionais ou tradicionais, como, por exemplo, o teste. O teste é tradicional, é convencional. E a apresentação, neste caso, é a alternativa escolhida para isso. Sobre o uso da tarefa. Bom, o que é uma tarefa? É uma atividade que simula uma situação de uso real da língua. Nesse caso, vamos dizer que, por exemplo, duas crianças estejam brincando na rua. E aí, está na hora de lanchar. Aí, uma fala, vamos lanchar lá em casa. E ela convida esse amigo para ir na casa dele. E a família dele está lá. Antes de lanchar, ele, ah, essa aqui é a minha mãe, esse aqui é meu pai, essa aqui é minha irmã, esse é meu gato. Vamos lanchar agora. Então, nós buscamos simular essa situação em sala de aula, o mais próximo do real possível. E é essa tarefa que vai possibilitar que o objetivo geral da aula seja atendido. Que é falar sobre a sua família. Então, eu vou colocar o aluno justamente nessa situação em que ele precise falar sobre a família dele. E a tarefa tem uma organização específica. Ela tem uma preparação, uma atividade principal e uma atividade complementar. Que é o que eu vou falar sobre agora. Bom, o que seria a preparação dessa tarefa? Seria o momento da instrução, da estrutura a ser utilizada, né? Desses mais, lhes armais. E quando a professora promove esse momento de prática, para que os alunos aprendam essa estrutura. Quando eles fingem que são os bichinhos e apresentam a sua família para o colega. Qual seria a atividade principal dessa tarefa? É quando eles desenham a família deles, né? A professora exemplifica o que eles têm que fazer. E eles fazem isso em duplos e depois para a turma toda. Qual que é a atividade complementar? Quando eles apresentam para um membro da família ou para o responsável que vai buscar. É um complemento dessa atividade principal. Bom, toda tarefa vai ter uma demanda diferente para o aluno. E um apoio diferente que o professor vai ter que oferecer. E tem que existir um equilíbrio. Não pode demandar demais o aluno a ponto que ele não consiga realizar a tarefa. E também a professora não pode apoiar demais. Senão ela vai ter feito a maior parte do trabalho. Então, por exemplo, uma demanda para o aluno. Ele tem que entender que é uma apresentação para uma outra pessoa. Então, ele não tem como segurar o papel e olhar para a pessoa e falar. Ele tem que apontar. Porque senão a pessoa pode confundir, sei lá, o desenho da mãe com o desenho da irmã. Então, para apresentar, ele tem que apontar. Essa é a minha mãe, esse é meu pai, esse é meu irmão. Um exemplo de apoio que foi oferecido. A exemplificação da professora. Ela apresenta a família dela, para eles entenderem o que eles têm que fazer. Ah, isso que a professora fez, tá bom, vou fazer o meu agora. Sobre conceitos fundamentais da avaliação em tarefas. Na área, no mundo da avaliação, nós, a gente fala muito sobre esses conceitos fundamentais. Então, a validade, a confiabilidade, a interatividade, a praticalidade e o efeito retroativo. Bom, a tarefa que nós estamos utilizando para verificar se o objetivo geral foi atingido, ela é a nossa avaliação. Então, ela vai ter essas... Nós vamos observar esses conceitos nela. Validade, por exemplo. Os resultados dessa tarefa me possibilitarão fazer inferências sobre o aprendizado do aluno. Porque eu coloco ele exatamente em uma situação onde é possível verificar se esse objetivo foi atingido. Então, esses resultados dessa avaliação vão ter um alto grau de validade. Sobre confiabilidade. Foram dadas duas ou três oportunidades para eles praticarem antes de apresentarem. Para a turma inteira, por exemplo. Então, nós temos vários momentos para eles praticarem, se sentirem confiantes. E várias provas para a professora, várias evidências para a professora, para ela avaliar. Por exemplo, se ela observa que tem um aluno que naquele dia está muito nervoso ou está muito tímido, isso vai afetar a confiabilidade da avaliação. Porque se ele está nervoso ou se ele está muito arredio naquele dia, provavelmente ele não vai produzir da forma que ele produziria normalmente. A tarefa tem um bom grau de interatividade, porque para você atingir o objetivo, que é apresentar a sua família, você precisa apresentar para alguém. Então, eles estão trabalhando em duplos. Então, tem um bom grau de interatividade. Sobre practicalidade. Essa tarefa tem um alto grau de practicalidade, porque ela vai exigir de materiais, papel, lápis e você mesmo, sua voz. Não vai exigir um mundaréu de materiais que a professora não vai conseguir achar ou que vai demandar muito tempo. Sobre efeito retroativo. A partir da observação da professora, da atividade principal dessa tarefa, ela pode redefinir os objetivos, tendo um impacto no ensino, efeito retroativo é impacto. Então, ela pode ver no que ela observa, ela pode dar um passo para trás, ela pode dar um passo à frente. A partir do que ela observa, vai ter um impacto no ensino. Então, tem um grau de efeito retroativo. Sobre observação. Nós temos que considerar, para observar, temos que pensar sobre o que observar, quando observar e de que forma. Nós podemos observar de maneira planejada. Por exemplo, então, eu sei o que eu quero observar. Uma que isso gere uma lista de verificação para observação planejada como essa. em que nós temos aqui o objetivo geral e objetivos menores, que vão possibilitar você chegar lá no objetivo geral da aula. Então, por exemplo, o aluno se lembra dos conteúdos anteriores sempre, às vezes, ou raramente? Então, por exemplo, no primeiro momento da aula, quando a professora mostra as figuras dos animais, ele tem que dizer qual é o animal. identifica os membros da família, pronunciando-os de forma apropriada. Quando a professora pode ver isso? Nos momentos de prática controlada, quando eles estão brincando com os cartõezinhos dos membros da família, da família do gato. O aluno faz uso da língua-alvo nas tarefas voltadas à prática. Então, no momento que eles imitam os bichinhos falando sobre as famílias deles, e quando o aluno apresenta a família dele, ele está usando a língua-alvo, reage à exemplificação da professora e consegue repetir o que viu e ouviu de maneira personalizada. Na apresentação, ele consegue personalizar para eles e consegue falar da família dele, a partir do que ele viu da professora falando dela. compreende instruções, por exemplo, no momento em que ela pede para que eles façam o desenho da família dele. Será que, por exemplo, se o aluno começa a fazer um desenho da família estendida dele, por exemplo, as tias, os primos, o papagaio, o periquito, todo mundo quer dizer que houve algum problema na compreensão da instrução. O aluno reage às correções que são feitas, por exemplo, quando a professora percebe alguma coisa, algum errinho aí, ela fala da forma certa, pede para ele repetir e continuar fazendo dessa forma. Ele reagiu a isso? Ele mudou a fala dele? Ele entendeu? E a observação também pode ser feita de maneira contínua. Então, eu não planejei essa observação, mas veio do aluno e eu preciso considerar. Então, nós temos essa fichazinha aqui de Gonwood e Jen, em que nós vamos tomar notas dos fatos. Nós vamos anotar o que nós vimos e ouvimos. Então, por exemplo, Júlia aponta... Quando ela vai apresentar a família dela. Júlia aponta para cada membro da família que recebeu... Ah, não. Das famílias dos animais. E diz apenas mom, dad e sister. Ao invés de falar this is my mom, these are my sister. Ela só fala o vocabulário. Então, o que pode ter acontecido? Depois a professora pode refletir e anotar possíveis interpretações do que aconteceu. Ela não entendeu a instrução da atividade? Será que ela não entendeu o que ela tem que usar this is, these are? Será que ela só entendeu o que tem que dizer o membro da família? Ela não compreendeu as estruturas this is e these are? Ela não se lembrou de usar as estruturas, apesar de compreendê-las? Será que ela só esqueceu na hora? Aí a professora chamou a atenção para a estrutura completa. Aí ela... Ah, tá. E aí continuou. Não sabemos. Isso a professora pode pensar depois, interpretar. Pode ser que sejam necessários mais momentos de observação para chegar a alguma conclusão. E aí a professora vai tomar decisões a partir do que ela interpretar. Eu vou mudar o ensino? Eu vou dar um passo para trás? Eu vou dar um passo para frente? O que eu vou fazer agora? Então, por que observar? Porque eu quero melhorar o ensino de acordo com as necessidades que eu vejo. Como eu vou fazer isso? Eu vou coletar informações das formas que foram estadas. Eu vou interpretar o que eu vi e eu vou tomar decisões baseadas no que eu vi para chegar a melhorar o ensino, para tornar a aprendizagem melhor, mais efetiva. Então, quais são as limitações? Bom, uma limitação relativa da proposta é a questão da practicalidade. Por quê? Nós temos muitos materiais aqui, né? Nós temos um plano de aula, nós temos uma preparação da tarefa, nós temos uma lista de verificação da observação planejada, nós temos anotações da observação contínua, é bastante coisa. E nós sabemos que a realidade da professora brasileira hoje em dia é ter muitas turmas, talvez muitos alunos, pode ser que não sejam 10 alunos, pode ser que sejam 17, 18, e muitas turmas. Então, pode ser que isso não fique prático, não dê tempo de fazer isso tudo. Então, por que eu fiz tudo isso? Porque eu preciso aprender como avaliar, como observar. Então, a elaboração desses materiais me ajudou a entender como esse processo funciona. Mas com o tempo e a experiência da professora, isso pode ser feito de maneira mais objetiva, de forma mais prática, mais rápido, né? Mas para você aprender a observar, você aprender a avaliar, pode ser que seja necessário a elaboração desses materiais todos, para você praticar, né? E uma limitação da pesquisa é a questão da pandemia. Quando eu aceitei fazer esse mestrado, não tinha pandemia. Ela começou logo depois, e a ideia antes era pilotar essa proposta, né? Era levar para a sala de aula e ver os resultados. Mas isso não foi possível. Foi previsto para aplicar, mas não deu. Então, nós incentivamos, né? Que futuras pesquisas possam pilotar propostas como essa, para ver como que funcionaria na prática. Obrigada. É isso. Obrigada por ouvirem. Obrigada, Luana. Muito bom. Quem sabe no doutorado, né? Expandir essa pesquisa. Obrigada, muito boa a apresentação. Eu vou passar a palavra, então, pergunto aos minhas colegas. Quem gostaria de iniciar a avuição? Cláudia ou Juliana? Gladys, a sua sugestão de ordem alfabética foi perfeita. Então, tá. Então, vamos começar com a professora Cláudia, professora doutora Cláudia Kalachi Furlan, Cláudia Jouto Kalachi Furlan, desculpa, nome completo, da Universidade Federal do Espírito Santo, que trabalha também com crianças, tem muita experiência nessa área. A gente quer muito ouvir a sua visão e ouvir a sua aguição, professora Cláudia. Obrigada, Gladys. Muito obrigada. Imagina, não precisa dessa formalidade. A gente fica até com medo quando chama o nome inteiro assim, né? Você fala, ai, o que que eu fiz? A Juliana também, se ela me manda assim, Cláudia, não sei. Eu falo, nossa, gente, não foi nem Claudinha. Acho que aproveitei alguma, tenho medo dela. Bom, gente, bom dia. Obrigada, Gladys. Obrigada, Luana, pelo convite, tá? Quero cumprimentar também o Ricardo, que tá ajudando aí, né? Que tem que ser com emoção, né, Gladys, né, Luana? É assim. Não dá pra ser tranquilinho, não. E a família, os amigos, quem tá aí também acompanhando, né? Esse momento da Luana. Fico muito feliz em poder participar. E é um privilégio a gente conseguir até acompanhar, né? Essa parte. A gente tava no exame de qualificação, aí a gente pode acompanhar agora, então, obrigada mesmo por terem me chamado. Bom, quero começar dando os parabéns, claro, né, pela sua apresentação, bastante clara, bastante segura, pelo seu texto, seu trabalho. Luana, você fez muita coisa depois da qualificação, né? E acho que, assim, o que você falou no final, me chamou muito a atenção essa questão de fazer o trabalho numa pandemia. Eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? Tem vários estudantes de pós, pelo menos aqui no PPGL da UFIS, que eles estão se conhecendo agora. Porque todas as disciplinas foram online, estão se conhecendo presencialmente, né? Se conheciam pelas câmeras aí. E agora, na defesa, é que estão se encontrando. Eu mesma conheci alguns, né, durante esse momento. Então, assim, é muito diferente, além das questões de saúde emocional e tudo mais. Então, assim, acho que a gente não pode esquecer, né, que foi um trabalho feito nesse período. E você fez muita coisa mesmo depois. Então, assim, agradeço até pela gentileza em contemplar várias coisas que a gente fez, que a gente apontou, né, pra você na qualificação. Então, é claro que, assim, vocês não têm que, nossa, acatar o que é falado. Mas a gente gosta, né, de ver alguns pontos que a gente conversou e falar, ah, que legal. Então, acho que é uma gentileza mesmo, né? Porque é óbvio que a decisão é de vocês. O trabalho é seu, junto com a WADES, né? Mas foi bom poder ter visto alguns pontos que a gente sinalizou mesmo, tá? Bom, então, assim, quero começar destacando a problematização que você fez da aprendizagem de cada vez mais cedo, que estava faltando um pouquinho isso no texto anterior. Então, acho que você trouxe essa problematização, essa reflexão, né, que a gente precisa ter cautela com esse cenário. Embora seja um cenário que a gente está vivendo, a gente precisa sempre pensar com um certo cuidado. Eu acho que foi muito bom você ter trazido a sua experiência, a sua motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa, que você falou hoje na apresentação também, né? Então, assim, a gente defende tanto as subjetividades das crianças, as histórias das crianças nas nossas pesquisas, nas nossas aulas, e isso tem que aparecer da pesquisadora também. Então, assim, acho importante, né? A gente não consegue dissociar quem você é, o que você faz do seu trabalho acadêmico. Então, foi muito bom você ter trazido isso, tá? Gostei também que você explicou, em vários momentos, que as características das crianças, de acordo com aquele guia, né, que você propôs, que, assim, na verdade, você compilou, né, as informações que outros autores já propuseram. Achei importante você mostrar que é um guia, que não é uma grade, algo fechado, e eu acho importante, toda vez que você for apresentar sobre o seu trabalho, que você for falar sobre isso, enfatizar essa parte, senão a gente cai nesse cenário perigoso de tentar classificar, né, o que uma criança de seis anos faz, o que uma de sete faz. Então, acho que você, todo momento, você teve esse cuidado, né, para falar, olha, isso aqui é uma proposta geral, a gente precisa olhar para o individual e tal. Gostei que você trouxe os exemplos dos conceitos de avaliação também, que antes estavam mais teóricos, aí, hoje você explicou na apresentação, no texto você também trouxe exemplos, mas também sem dar uma receita, acho que foi bem dialogado. Então, acho que isso é muito, muito bom, viu, Luana? Você tem um tom muito bom do seu trabalho, que acho que na qualificação você não tinha encontrado ainda. E é normal, né, a gente se sente inseguro mesmo, então, é bacana a gente chegar e ver na defesa que encontrou o seu próprio tom, que não tem como a Gladys te falar, ó, é assim, ou eu, ou Juliana, é você que vai encontrar. E, às vezes, demora para a gente conseguir encontrar, e acho que você conseguiu já para a defesa, então, isso é muito legal, tá? Bom, alguns pontos específicos, eu deixei várias anotações no próprio PDF, depois eu compartilho com você, tá? Aí você vê o que dá tempo de olhar, o que não dá, claro, vocês vão conversar, são sugestões. E alguns pontinhos, assim, tem quadro que eu acho que é figura, que não é quadro, tem figura que está repetida, e aí acho que não precisa repetir, pode só citar, a figura 2 é a mesma da figura 7, então, são pontinhos bem, assim, detalhes, que, né, depois na revisão final, talvez você possa ver. No seu resumo, quando você fala dos pilares teóricos, você traz o Ferraz, Daniel Ferraz, ele é um pilar, né, de educação crítica, de letramento crítico, mas ele não fala especificamente de criança, então, não sei se no resumo, deixar como um pilar teórico, talvez possa dar uma ideia diferente aí, né, embora o Daniel participe de várias bancas, com crianças, então, é mais para pensar sobre isso, tá? Aí, alguns pontos que eu acho que a gente precisava conversar um pouquinho mais, e aí eu trouxe aqui, tá? O primeiro é sobre o seu objetivo específico, que está tanto no resumo, quanto na página 56. Você colocou assim, ó, que é, descrever como ocorre o desenvolvimento sócio-cognitivo de crianças de 6 anos especificamente. Aí eu fiquei pensando, o que seria esse especificamente? Se é a faixa etária, né, então, que aí você trouxe crianças de 6 anos, não são de todas as faixas. Se seria de um contexto mais específico? Não sei, eu fiquei um pouco com dúvida, assim, se talvez esse objetivo também não dá a entender que é uma pesquisa etnográfica. É claro que depois, na metodologia, e ao longo do trabalho, a gente, obviamente, sabe que não é. Mas lá no comecinho, quando a gente lê, né, descrever como ocorre, parece que você vai vivenciar isso aí para trazer os relatos. E não é bem assim, né? Então, assim, não sei, talvez textualizar de uma forma diferente, porque eu acho que é importante também a gente trazer esse contexto local, porque esse desenvolvimento das crianças, de novo, você, todos os momentos você frisou, né, que a gente precisa sempre olhar, não é geral. Porque realmente, né, se a gente pensar numa comunidade rural aqui no interior do Espírito Santo, o desenvolvimento sócio-cognitivo dessas crianças pode ser diferente do que em Brasília, que você está pensando, às vezes, no seu público aí. Então, talvez, o seu objetivo seja discutir as características do desenvolvimento sócio-cognitivo de crianças, considerando um contexto específico. Então, talvez, você não vá descrever de um grupo observado, mas você vai discutir o que os outros autores já trouxeram, considerando o seu contexto. Seria mais ou menos isso, Luana? Ou estou viajando? Pode falar, se eu tiver, hein? Não, é isso mesmo. Tá certo. Tá bom. E aí, sobre o contexto específico, você falou hoje na apresentação, e no seu texto também, né, que você... Que foi, assim, um pressuposto, né? Então, pressupõe-se que... Ou supõe-se que... E tal. Mas, provavelmente, você se baseou no seu contexto de atuação. Ou não? Sim? Sim. Eu fiquei com dúvida também, e talvez a Gladys possa falar, a Juliana também, se não seria bom deixar explícito isso. Que, assim, a gente meio que... Entende que foi, né? Que você conta a sua trajetória antes, aí hoje você ainda começou a falar, olha, eu era auxiliar, agora eu virei professora. Então, porque você traz vários elementos do que as crianças já sabem linguisticamente, das características das famílias, a rotina. Então, assim, não é tão fictício. Não é uma coisa, olha, tô pegando o que várias pessoas me falam. Então, não sei, eu acho que você podia, talvez, deixar assim, não é uma turma específica, né? Porque não é um estudo etnográfico. Então, você não tem essa descrição desse cenário aí. Mas, eu acho que, quando a gente faz uma proposta didática, a gente sempre faz pra um contexto que a gente tem em mente, né? Assim, você tá imaginando aquele grupo, você tá imaginando, então, mas não imaginando solto dessa forma. Então, talvez você puxar uma notinha, alguma coisa, deixar mais explícito mesmo o que você fez com base nesse contexto. Que é uma escola particular, é regular particular, né? Acho que é particular. Não sei, não lembro. É, acho que você falou, eu que não tô lembrando. Mas deixar isso mesmo, que é da sua atuação, que é, que tem essas características. Então, você se baseou nesse cenário que você atua pra pensar nessa proposta. Que aí, é claro que vai ter adaptações se a gente for pra outro cenário, que isso é normal. Você me permite só fazer um... Eu acho, a Luana me corrija se eu estiver errada, mas acho que a suposição foi que quando ela tava concebendo tudo isso, ela não tinha nenhuma turma específica de seis anos. Se não me engano, né, Luana? Você tava dando aula pra outras turmas, não era? Eu não me lembro, porque tem semestre que eu tenho, assim, não, depende do que vem pra mim. Na verdade, acho que essa suposição veio da experiência de várias turmas, mas não necessariamente nesse período. Porque, como ela falou no começo, no final, a ideia era ela apresentar, ela trabalhar com essa proposta numa turma que ela teria. mas com a pandemia não teve. Então, ela acabou... Acabou supondo uma que ela poderia ter, eu acho, né? Mas acho que foi isso que a gente fez, né? Mas acho que a ideia de deixar mais explícito esse basear-se em, né? É boa. Isso, é porque ela descreveu com tantos detalhes que eu falei, gente, essa turma existe, né? Você, ó, não tem aluno com deficiência física, com condição especial, com não sei o quê. Eu falei, gente, ela tá olhando a turma dela agora e tá escrevendo, né? Então, acho que talvez você possa falar justamente isso que a Gladys explicou, né? Que você fez esse pressuposto com base na sua experiência das turmas que você tem nessa escola. Porque talvez se você hoje estivesse ministrando aula em uma outra escola, em um outro bairro, já seria diferente. E, na verdade, desculpa incomodar de novo. Não tá incomodando. Mas, por exemplo, deixar explícito que não tinha nenhum aluno com deficiência física foi uma conversa que nós tivemos, né, Luana? Porque isso traria outras variáveis pra avaliação. E aí eu falei pra ela, se a gente inserir essa diversidade, a gente vai desviar um pouquinho o foco e trazer variáveis pra avaliação que a gente não vai dar conta. não nesse momento. Então, foi por isso que ela delimitou dessa forma. Pra não ter que lidar com outros aspectos que complicam também quando você lida com crianças e com qualquer outra sala de aula, né? Um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com problemas de mobilidade, ele vai trazer elementos que a gente não daria conta. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que deixar explícito até te blinda disso, né? Então, assim, olha, é nesse contexto. Eu me baseei na minha experiência e é difícil a gente falar no perfil porque parece que a gente está fazendo um estereótipo dessas crianças, né? Mas, assim, as características principais dos meus alunos são essas. Então, né, eu acho que fica mais... fica mais próximo dessa realidade mesmo. Então, se a gente tivesse que planejar uma unidade agora pra um outro contexto, a gente pensaria em outras características, como a Gladys falou. Olha, tem... Por exemplo, no projeto de extensão que a gente está, tem uma turma que tem cinco alunos autistas. Então, assim, o planejamento é totalmente diferente, gente. Não dá pra pensar o grupo cinco com esses cinco meninos e o outro grupo cinco. Não, que são atividades que vão ser diferentes, né? Então, acho que talvez você trazer... Deixar uma nota de rodapé talvez resolva, tá, Luana? Bom, aí eu queria te fazer algumas perguntas sobre a proposta que você fez, tá? Primeiro, sobre o tempo das atividades. Será que esse tempo você segue mais ou menos o que você faz na escola? Foi... Não sei, eu achei pouco tempo. Mas aí é você que vai me falar que é você que dá aula pras suas crianças, né? Tipo assim, não, ó, é isso aqui. Porque eu falei, gente, três minutos dá pra fazer tudo isso? É, eu uso esse tempo. Eu acredito que com a rotina, porque eu bato muito na tecla da rotina no meu trabalho, porque eu sinto que se eu não tiver uma rotina muito específica, eu perco eles. Então, por eles já... Óbvio que no primeiro dia de aula, no primeiro mês, a gente constrói essa rotina, mas depois de um tempo é possível. Ah, legal. Não, não, que bom. E aí você acha que daria tempo de fazer, assim, né? Claro, você colocou lá, a professora pode voltar nos procedimentos X e Y, pode rever, mas daria tempo de fazer, assim, em uma aula. A proposta era fazer tudo isso em uma aula mesmo. Tudo bem. Aí, Luana, eu queria ver com você a questão do ensino crítico, tá? Que aí você traz, você explica essa parte mais pro final, depois que você traz a proposta, aí lá nas páginas 65 e 66, você traz que busca um desenvolvimento da criticidade com o propósito de incentivar uma ruptura no modo de se pensar o que significa família. E hoje na sua apresentação você enfatizou isso daí também, né? Suspeitando de que ela pode ser diferente pro outro, aprendendo a ressignificar esse conceito, principalmente nos procedimentos de 11 a 13, que é quando eles desenham e falam sobre as suas famílias. Hoje você mostrou o seu desenho também, com os gatos ou gatas, né? E aí, você colocou depois, né? Observa-se que é tido como suposição que na turma existem alunos que possuam paz com relação homoafetiva, então uma oportunidade pra que os alunos aprendam a respeitar as diferenças. E aí, eu fiquei pensando, mas e se não tiver? E se, né, as crianças tiverem mais uma composição familiar mais parecida? Do tradicional, entre aspas, que as pessoas consideram. Então, aí, ficaria mais a cargo do professor fazer essa problematização? Ou assim, não? Vai ter. Sempre vai ter nesse contexto. Já é um contexto... Por que que eu... Deixa eu tentar explicar, né? Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu li, eu achei, nossa, faz muito sentido. Depois eu pensei de novo. Opa, mas isso aqui depende dos desenhos das crianças. Então, se as 10 crianças dessa turma fictícia aí fizerem um desenho. Mom, Daddy e o bebê. Ok. Todo mundo com a família Mom, Daddy e o bebê. Então, aí talvez não teria o desenvolvimento dessa criticidade? Não sei. Tô perguntando pra você pra gente pensar juntas, tá? O que você acha? Eu acho que com os desenhos das famílias dos animais isso pode ser trabalhado. Porque tem a família do pinguim que são dois machos e uma irmã. Tá. Se não me engano. Então, se... Caso não tenha uma criança com essa característica na família isso pode ser trabalhado com as figuras das famílias dos animais mesmo. Tá. Eu acredito. Ah, legal. Isso. É. Eu acho que era isso que eu ia tentar falar com você mesmo. pra gente pensar, assim nesse material, né que essa proposta didática é um material didático como tentar garantir a gente não garante nunca mas, assim tentar deixar isso no próprio material porque, às vezes, também, assim as crianças podem reproduzir discursos homofóbicos durante essa prática que eles reproduzem que eles ouvem na casa na sociedade enfim e aí isso já vai cair na parte da formação docente então que não é o foco do seu trabalho eu acho que não dá pra você entrar muito nessa parte de como a professora lidaria né mas, talvez, assim deixar mais explícito em outras atividades então, não só no 11 ao 13 que existe essa parte do desenvolvimento crítico se não parece que, assim é igual aquelas sessões né a gente tem a sessão de listening a sessão de escrita a sessão de desenvolvimento crítico que, tudo bem porque, né às vezes, o material precisa garantir que exista uma sessão daquilo mas, nesse caso se não houver o desenho não vai ter então, acho que tem em outros momentos ou até, assim talvez, uma outra você já fez tanta atividade né mas, não precisa fazer mais mas, talvez colocar alguma ali dos animais mesmo não da própria família porque, às vezes até a criança que tem na família às vezes, ela também não quer expor também, né a gente não sabe como são essas vivências então, talvez trazer mesmo essa questão uma tirinha com os animais com as falas pra você tentar garantir no material pode falar Ju, pode falar Ai, desculpa eu não queria te interromper Cláudia mas é só pra não perder o momento Luana esses dias conversando sobre essa questão da inclusão né que a gente também trabalha bastante nessa questão do ensino de inglês pra crianças pra alunos pequenos crianças de inclusão e eu tava conversando com uma mãe e ela sobre capacitismo e ela é uma mãe assim, muito ativa aqui em Londrina eu não a conhecia ela tem mais de 110 mil seguidores no Instagram ela é super engajada com essas questões e ela vai vir fazer inclusive uma palestra pra gente aqui na disciplina do PPG enfim e ela falou algo Luana que me marcou muito e que tem muito a ver com o que a Cláudia tá falando a gente tava conversando sobre capacitismo né que às vezes as crianças olham e falam assim ai, tadinho olha, ele é cego e mesmo assim ele consegue fazer tal coisa então essa é uma frase bem típica do capacitismo e ela me mostrou um outro lado que eu acho que dá pra encaixar bem também talvez você poderia fazer assim uma observação Luana que às vezes as crianças têm determinados discursos não porque elas ouvem em casa né então por exemplo a questão de relacionamentos homoafetivos mas e essa mãe me abriu os olhos pro seguinte ela falou às vezes a gente nunca teve contato ela falou ela falou eu não culpo as pessoas que comentam do meu filho porque o filho dela tem uma síndrome super rara ela falou porque a gente não teve contato então às vezes as pessoas têm discursos capacitistas não é por maldade mas é porque elas nunca viram uma pessoa daquele jeito né então assim eu acho que isso que a Cláudia falou é muito importante talvez você não levar pro lado assim ai olha tem que mostrar pra criança porque senão ela tá sendo homofóbica não às vezes ela é a oportunidade que ela vai ter na aula de inglês olha que legal como as nossas aulas são muito mais do que língua né enfim mas depois eu vou falar disso então eu acho que seria uma oportunidade de você levantar essa pulguinha aí né pro professor colocar no material olha às vezes nunca viu nunca teve contato pode acontecer né porque senão ao contrário a gente também homogeneiza do outro lado não todo mundo tem que ter tido contato né a gente põe por terra e algumas coisas que são importantes mas desculpa era só pra não perder o perdão Cláudia Cláudia Jouto Kawashi Furlan tá vendo ó vejo vejo dá medo né imagine não precisa pedir desculpa gente acho que isso que é bacana né da gente pensar juntas mesmo claro muito legal Ju acho que tem tudo a ver acho que tem tudo a ver isso que você trouxe sim né principalmente com as crianças que elas não têm essa maturidade ainda pra gente pra discutir essas questões com profundidade elas reproduzem elas copiam elas ouvem o coleguinha né e fica falando nossa fala umas coisas eu falo mas onde aprendeu isso o menininho fala assim então mas isso não é legal falar então é assim né é normal aí Luana eu acho que uma parte que você pode pensar um pouquinho é como que o ensino crítico que você trouxe no seu trabalho ele tá relacionado com a concepção de língua e de linguagem tá eu acho que essa parte talvez tenha faltado só um pouquinho eu acho que você trouxe mas podia a gente sempre vai achar que pode fazer mais né se deixar a gente vai ficar aqui ó faz isso faz aqui aí você vai falar tá tá bom faço isso no doutorado mas a gente tem que falar né porque assim você trouxe que você entende língua adicional como prática social então assim primeiro acho que talvez você pudesse trazer uma definição que aí você fala você traz a definição de língua adicional que você não usa língua estrangeira que você usa língua adicional e que você entende como prática social o que que é isso então talvez a minha primeira sugestão seja essa trazer a definição e aí é muito difícil porque assim quando a gente tá pensando no ensino crítico a gente ou no letramento crítico a gente pode encontrar esse equilíbrio é muito complicado porque às vezes a gente pode cair numa cilada de tentar classificar as coisas sabe isso é crítico ah isso não é isso tá sendo e acho que não é essa proposta então e assim de novo é difícil mesmo é complicado fazer isso por que que eu tô falando tudo isso porque a sua proposta ela é bastante focada no ensino de vocabulário pra criança de seis anos e às vezes a gente também parece que a gente vê que isso é ruim né ah mas eu tô ensinando e não é a gente pode ensinar vocabulário a gente deve ensinar vocabulário a gente deve ensinar o this is e o this are que você trouxe lá as estruturas então eu acho que isso é muito legal só que a gente tem que relacionar com o nosso conceito de língua então assim se a gente pensar que você tá trazendo essa ideia de língua como prática social então o que que seria isso seria que a gente constrói os sentidos por meio da língua ou seja o sentido não tá posto então eu acho que eu vejo que na sua proposta essa ideia de língua como prática social ela vem justamente de ensinar o léxico mas não se fechar nesse léxico nesse léxico de por exemplo mam que pode ser duas que às vezes a gente aprende que mãe é uma só mas podem ser duas e duas pode ser de duas mães de um casal homoafetivo pode ser da avó que cuida daquela menina ou daquele menino pode ser da madrasta que fica com a criança uma semana da tia enfim então assim essa construção de sentido em cima de um léxico ela é uma a gente tá vivenciando essa ideia de língua como prática social entende? então eu não vejo problema às vezes não sei às vezes eu fico com receio porque a gente fala tanto dessa ideia do crítico e aí a gente quer achar o crítico e parece que não pode mais ensinar as coisas mas assim pode é que a gente não vai ensinar só repete mãe, pai, irmã, irmão pronto aprendeu não a gente vai justamente questionar o que é mãe? o que é irmão? é esse aqui? você só vai ter um? tem que ser todo mundo tem que ter irmão? precisa ter pode ter um? olha a ratinha aqui tem cinco tinha um monte lá dos ratinhos então é questionando mesmo com crianças pequenas é o vocabulário porque a gente não vai questionar a estrutura inteira a gente não vai dar um texto para elas lerem ou escreverem então talvez você pensar um pouquinho nessa parte de deixar um pouquinho mais explícito que você está vendo não sei se você está vendo eu vi assim e também posso estar vendo tudo errado enfim de outra forma que essa ideia do ensino crítico de línguas é pensar a construção de sentidos então a sua proposta didática possibilita uma expansão desses sentidos pelo menos assim que eu estava vendo quer falar? Luana pode falar? pode falar professora não nada a ver não é isso não é eu tentei trazer isso não tão assim explícito dessa forma como você falou agora da questão do plural que acaba vindo these are my mom pode vir these are my dad talvez enfatizar também que na hora de que eu no texto eu enfatizei eu acredito que enfatizei these are enfatizando o ar mas não enfatizando o s de dad né isso estou pensando que é não são as construções de sentidos né eu acho que às vezes a gente se pega assim ai todes todes não existe né as pessoas vão falar não porque esse e não existe tá mas a gente está construindo uma nova palavra mas assim mães existe mas não só nesse sentido assim eu vou chamar as mães das crianças no plural de uma mãe de cada se a gente pensar em mães que uma criança pode ter duas é um sentido um pouco diferente tá porque aí talvez você possa até repensar essa ideia dos objetivos linguísticos porque os objetivos linguísticos eles ficaram bem pautados no vocabulário e aí eu acho que o objetivo linguístico não é ensinar assim já é ótimo ensinar vocabulário de novo parece que a gente quer fazer tanta coisa e não pode ensinar não tá ótimo ensinar vocabulário mas eu acho que não é ensinar o vocabulário pelo vocabulário então talvez até essa redação aí do do objetivo linguístico porque tem um momento lá que você fala para eles internalizarem esse vocabulário acho que não é só isso que você está propondo não é só de novo só sair repetindo mãe pai ou como você disse eles vão depois mostrar vão apresentar a família para os amiguinhos em casa então e aí eles vão ter essa ideia de plural né que não é só acrescentar um S tá bom depois já vou já estou acabando tá depois você fala um pouquinho dos parâmetros né para avaliação e aí eu fiquei com uma dúvida nessa parte dos parâmetros é você a proposta que você trouxe de observar ela foi mais focada nos objetivos linguísticos né que é o que a gente consegue consegue observar aí nesse processo será que aqueles objetivos formativos da figura que você trouxe do texto da Juliana e da Gabriele né Maggiolo será que a gente consegue colocar aquilo ali né são objetivos mais são sentidos né mais amplos desse do ensinar línguas que elas colocam deixa eu achar aqui a figura essa figura é muito boa que elas falam conviver com as diferenças estabelecer relações éticas e tolerantes respeitar a diversidade refletir sobre a linguagem então olha acho que esse refletir sobre a linguagem seria justamente essa ideia aí dos plurais né agir e se comunicar criar e transformar enfim será que essa parte caberia um pouquinho né no nessa parte de avaliação além dos dos objetivos linguísticos não sei talvez dá pra gente pensar aí e aí no seu parâmetro no quarto parâmetro que você aí você elenca dez parâmetros né nas considerações finais que você questiona quais parâmetros devem ser considerados pra avaliar você coloca uma perspectiva de língua adicional e ensino crítico dessa língua de novo Luana não sei talvez uma sugestão que eu daria é que um parâmetro pra avaliar seria as relações entre a concepção de língua adicional e a proposta de ensino porque se a proposta for pra não não estiver relacionada com o ensino crítico não sei se esse parâmetro esse parâmetro ele é na perspectiva da própria professora do material eu acho que é mais uma questão de coerência entre aquilo que a gente está pensando né dos propósitos que a gente tem dos objetivos que a gente tem dos objetivos que a gente tem com a proposta que a gente vai fazer do que se tem ou não uma perspectiva de língua adicional ah olha tem a perspectiva de língua adicional ah não tem né acho que não sei é uma sugestão pra você pensar um pouquinho aí né se der tempo ou outro e aí eu queria saber agora quais são seus próximos passos fechando esse trabalho né você falou aí no final de tentar aplicar se você mesmo talvez não não sei como se você já vai continuar né o caminho aí nos estudos no doutorado se você pretende trazer isso pra sua própria prática se você já tá trazendo quais são os próximos passos aí que você tá vislumbrando bom isso eu acredito que isso trouxe uma claridade pra mim nas minhas aulas né com as crianças eu tô sem turma de criança pequenininha agora mas assim que eu pegar provavelmente eu vou começar a planejar desse jeito eu pretendo eu acredito que ao dar aula os meus objetivos vão ficar mais claros porque no livro da escola a gente foca mesmo eu sei que não é um pecado mas a gente foca mesmo na questão de vocabulário e ah essa lição é horrível mas tem que dar essa lição enfim como eu posso mudar isso e eu acho que isso aqui vai me ajudar bastante em relação a doutorado eu não tava pensando agora eu queria descansar um pouco porque fazer um mestrado numa pandemia foi bastante desafiador mas talvez assim num doutorado vir como a Gladys falou vir a aplicar isso aqui né e investigar melhor não tá certo tem que descansar também né mas é isso Luana eu fiz os comentários eu vou mandar o texto pra você tá a gente sempre vê possibilidades de expansão é normal a gente ver isso como eu disse no início claro que vocês vão conversar pra ver o que que pode fechar agora o que que deixa pros artigos pras apresentações que vocês vão fazer como resultado desse trabalho né então te dou os parabéns agradeço novamente pela oportunidade de dialogar com vocês e é isso obrigada mesmo eu que agradeço obrigada obrigada Cláudia muito bom ouvir seus seus comentários tenho certeza que depois conversando com a Luana a gente vai conseguir enriquecer alguns trechinhos aí com certeza né então eu passo a palavra agora professora doutora Juliana Raich Assunção Tonelli Juliana também uma das principais especialistas no Brasil na área de ensino de língua inglesa pra crianças é uma honra ter você a Cláudia aqui por favor a palavra é sua imagina eu que agradeço eu sou especialista em nada não eu sou uma entusiasta bom quero também começar agradecendo muito né Gladys e Luana por terem mantido meu nome a gente fica feliz né quando a pessoa convida pra qualificação depois mantém pra defesa quer dizer que a gente não deu tanto bola fora assim na qualificação né porque quando não convida mais ixi pisei na bola mas uma alegria mesmo né estar aqui com a Gladys com a Cláudia com o Ricardo que eu também quero agradecer e todos e todas que estão aqui com a gente né e assim Luana é uau né uau da qualificação pra cá um salto assim qualitativo né nossa eu nunca faço isso Gladys assim de pegar lá o texto da qualificação nunca faço por quê principalmente porque a gente não tem tempo né segundo porque eu sempre penso assim não esquece aquele era um texto e esse é outro texto né mas como a Cláudia mencionou eu também fui vendo assim coisas que eu lembrava de ter falado e que tava diferente então assim aí eu falei não deixa eu ir lá né e realmente eu vi que muitos comentários sugestões que estavam ali registrados né nas minhas anotações vocês incorporaram então faço minhas as palavras da Cláudia né não que numa qualificação haja assim qualquer necessidade obrigação de incorporar né mesmo porque a gente faz coisas a maioria delas e o Luano que não faz sentido nenhum né aí a orientadora e a mestranda fala nossa acho que ela não tinha dormido aquela noite esquece nada não mas quando a gente vê as coisas incorporadas a gente fica bem feliz né então assim parabéns né pelo salto mesmo e eu queria te parabenizar Luana pela sua apresentação enquanto você foi fazendo a sua apresentação eu fui fazendo umas anotações aqui é muita segurança né na sua apresentação muita segurança no que você estava dizendo e isso é muito importante porque o texto né a gente sabe disso um texto escrito você tem tempo para ir voltar apagar né mas um texto oral não tem como você falar assim né agora no WhatsApp tem a ferramenta de apagar a mensagem mas antes não tinha então falava já tinha não tinha jeito de apagar né então o texto oral eu fiquei assim muito feliz mesmo com a sua segurança principalmente quando você trouxe as atividades né porque a gente percebe que você realmente assim se apropriou de muita muitos conceitos e o que eu acho mais importante essas fraxeologias que a gente também tem discutido tanto né que assim você conseguiu teorizar a sua prática e você conseguiu encontrar teorias que respaldam as suas práticas então a sua apresentação me mostrou muito essa segurança não só da Luana pesquisadora que a gente vê no texto mas da Luana professora e que foi estudar o que estava fazendo ou o que ainda quer fazer né então parabéns pela sua apresentação eu fiquei muito muito feliz né em relação ao título também observei que vocês fizeram um pequeno ajuste né em relação a qualificação a qualificação então eu acho assim considero que o título agora está bem adequado né a relevância do tema né Luana e Gladys e Cláudia Luana quando eu fui procurar né não sei se a Gladys te contou mas quando eu fui procurar procurá-la para fazer o pós-doc foi justamente por isso porque a tua apresentação logo no comecinho você comentou algo né da questão da como avalia crianças eu não vou dar uma prova escrita e eu acho Luana que se existe uma avaliação com crianças ainda estamos no lucro entende o que eu quero dizer mesmo que seja uma prova escrita porque a tendência maior não que eu seja a favor da prova escrita com criança tá eu quero dizer assim a tendência maior é não ter nada não ter nenhum tipo de avaliação né então assim tudo isso para dizer da relevância do seu tema fiquei muito feliz que você fez ali um pequeno compilado né que a gente faz mesmo esse movimento retórico de pesquisa olha o que que já tem o que que nós temos até agora né no âmbito da avaliação e assim já avançamos muito muito porque antes sei lá cinco seis anos atrás não lembro quando que a Lívia defendeu mas sei lá vamos colocar aí seis anos atrás nós não tínhamos praticamente nada então agora a gente vem percebendo as pessoas mais aware of né olha então pera lá precisamos sim avaliar é importante e o que eu acho mais legal é ver professores e professoras como você que vão estudar o assunto ou seja né como a Gladys também me ensinou e eu vou repetir aquilo o bichinho da avaliação pega a gente e fala nossa agora esse negócio me pegou não consigo mais viver sem ele né porque é um mundo você falou isso na sua apresentação é um mundo que dá pra explorar né você vai indo vai indo então assim muito relevante eu acho que a sua pesquisa ela vai ter muito a contribuir de verdade né às vezes a gente fala isso por educação viu Luana mas agora eu tô falando de verdade é fiquei imaginando assim o quanto o seu texto vai contribuir na minha disciplina de estágio é nossa eu quero muito que os meus alunos leiam enfim Luana eu vou pegar no seu pé nos próximos 10 anos não precisa fazer doutorado agora viu Gladys mas porque assim eu acho que é importante isso né acho que a tua pesquisa ressalta essa prática ressalta você traz exemplos de como fazer de como não fazer né a questão que você também colocou na sua apresentação olha tem que mostrar gente isso aí a gente nem nem passava pela nossa cabeça que nós teremos que ensinar isso em aulas de línguas com crianças então super relevante considera suas referências bibliográficas também maravilhosas né acho que assim não só o seu trabalho mas as suas referências também podem vir a ser uma riquíssima fonte de consulta assim que você outra fonte de consulta assim que você terminar e deixar tudo prontinho aí Gladys manda pra gente colocar lá no site do grupo no mapeamento né porque eu acho que tem sido uma fonte de consulta nessa curadoria e enfim tem muito a a contribuir algo também que me chamou atenção Luana no seu trabalho foi algo que eu e a Gladys a gente vem discutindo também há algum tempo que é assim a necessidade desse ajuste nas lentes quando a gente fala de crianças né ah ensino de língua estrangeira pra crianças ah educação linguística com crianças que criança é essa que nós estamos falando qual é o contexto qual a faixa etária então assim é um exercício difícil Luana e acho que vocês conseguiram fazer isso assim brilhantemente que é ajustando a lente falar não eu não estou falando de qualquer criança eu estou falando de uma faixa etária específica eu não estou falando de avaliação no geral eu estou falando da observação entendeu então assim eu acho que esse movimento a gente está começando a ganhar força agora e coragem porque o que eu acho assim né eu quero usar esse momento mesmo pra conversar com você tá Luana porque o que que eu penso nós saímos de um panorama há 20 anos atrás que nós não tínhamos nada no Brasil de ensino de línguas pra criança então todas as nossas referências eram do exterior aí ou era ensino vamos falar do inglês que é o nosso caso ou era o inglês como língua primeira e aí muita coisa não fazia sentido pra gente ou era sim inglês como língua segunda ou como língua adicional mas sei lá na Índia no sei lá eu na Alemanha que as condições pro ensino de uma língua são totalmente diferentes do Brasil então a gente não tinha aí nós íamos pra um outro momento que foi então vamos pesquisar a nossa realidade e aí até eu acho que a gente ficou nessa coisa mais ampla porque pra quem não tinha nada a gente começou a trazer a realidade brasileira e agora eu vejo esse movimento de ok já falamos muito disso agora a gente precisa ajustar a lente né então assim por exemplo não temos parâmetros gente a gente já falou que a gente não tem parâmetros agora o que então nós vamos propor nós vamos pegar o que tem entendeu então assim eu acho que que o seu trabalho tem esse mérito tá e aí Luana também queria falar um pouquinho a Cláudia falou no seu resumo em relação a a menção que você faz ao Daniel Ferraz eu me gerou um outro incômodo lá mas eu também eu fui conferir mas eu eu vou deixar pra você conferir novamente tá no meio do resumo você também cita a Scaramucci 2011 e eu acho que ela também não fala especificamente de crianças eu fui olhar o texto inclusive eu não encontrei então eu acho que a mesma situação que a Cláudia apontou ali do Daniel né talvez você tenha que só deslocar a referência de Scaramucci não precisa tirar do resumo desloca pra deixar claro que ela fala de um aspecto maior né mas não com crianças porque do jeito que está ali também dá a mesma impressão tá é aí em relação aos seus objetivos você colocou o objetivo geral acho que está ok mas o objetivo específico dois você coloca assim fazer um levantamento de como a observação é utilizada e aí me incomodou um pouquinho porque como você traz uma proposta de uma avaliação que não é tradicional digamos assim né é esse é me incomodou um pouquinho no sentido de dizer assim olha é assim então eu queria sugerir que você modalizasse um pouquinho e colocasse pode ser né porque assim ou dizer né como fazer um levantamento mas aí não dá eu ia falar para localizar na sua pesquisa mas tem levantamento então eu acho que pode ser utilizada como instrumento tá não é tudo bem so far so good sim o sentido que eu queria é como como está na literatura como que está dito lá então então eu então eu acho que ah entendi talvez como como a observação está sendo utilizada talvez ou é está sendo ou é proposta enfim não sei bom agora deixa para vocês pensarem tá bom gostei muito das figuras e entendi que você encomendou essas figuras é isso sim coisa maravilhosa já quero conhecer essa pessoa porque agora estou numa coisa de contratar eu não sei fazer eu falo gente alguém faz para mim né muito lindo né gostei demais e assim eu acho que a sua proposta com os animais Luana me tocou muito porque acho que a gente consegue com os animais trazer essa questão crítica para a sala de aula mas às vezes sem ser invasivo respeitando né porque assim é diferente se você traz ali seres humanos né às vezes você pode chocar um pouco vamos falar a verdade né mas acho que com os animais eu fico com uma coisa assim super legal respeitosa sutil lúdica acho que você foi muito feliz em escolher os animais e as crianças podem usar a imaginação deles né porque o gato é tudo igual e olha que legal né porque por mais que a gente fale assim gente né vamos falar sobre isso as pessoas né você pode ter duas mães dois pais tá tudo bem e tal a gente ainda tem e a gente fala né não nós somos todos iguais não importa a gente trabalhar a questão das da consciência crítica né em relação a uma educação anticassista né a gente trabalha isso com as crianças não importa se a sua pele é branca preta amarela mas essa coisa de enxergar o dentro a criança ainda não consegue principalmente a faixa etária que você escolheu agora os animais eles são todos iguais de verdade né por dentro por fora só muda a cor da pelagem então achei assim muito legal Oi Juliana Oi a questão do gato é interessante porque numa mesma ninhada você pode ter cinco gatos diferentes com pelagens diferentes né então a diversidade fica mais óbvia com o gato né porque eu posso ter uma ninhada com gato preto e branco gato só preto gato branco outro gato que tem uma pintura diferente embora seja meio cinza enfim é a mesma ninhada são todos irmãozinhos né então trazer essa discussão é muito legal né a questão do pinguim que você colocou super legal né então acho que vocês foram muito felizes mesmo né em fazer essas escolhas tá bom Luana aí não tem muita coisa pra falar não tá seu trabalho tá maravilhoso só algumas questões mais pontuais e outras coisas a Cláudia já colocou também eu concordo com ela é no item 2.5.3 você é ah não antes disso eu queria só dar uma sugestão lá no quadro 3 eu entendi que quando você traz lá o quadro da que tem lá as figuras dos monstrinhos né você coloca eu acho que quando você fez realmente ele deveria ser originalmente um quadro e você tirou as linhas só que da forma como ele está aqui ele não é mais um quadro né então não sei talvez dá um outro nome porque a hora que eu fui ver eu falei mas cadê o quadro não tem quadro porque ele não tem linha é o quadro 3 parte do rosto de monstrinhos ficou assim sem as linhas do quadro ficaram só as figuras então eu acho que não é mais quadro tá então acho que só uma uma coisinha que bobagem mas que eu queria comentar no item 2.5.3 você traz uma ali quando você fala das características da avaliação né dos conceitos fundamentais da avaliação eu não sei se é ignorância minha mas assim né tenho estudado um pouquinho a Gladys sabe que eu tenho dificuldade com os termos ainda de vez em quando eu mando os áudios para ela Gladys pelo amor de Deus me lembro o que é isso mas de todos esses esses conceitos eu achei pra mim né não sei porquê no teu trabalho me chamou a atenção a interatividade porque claro todos os conceitos eles são super importantes independente né no campo da avaliação independente da idade mas eu não sei se foi porquê que me chamou a atenção lendo o seu trabalho que me deu aquele clique eu falei nossa a interatividade parece que é um conceito que é muito importante com criança não que os outros não sejam entendeu e aí eu queria te sugerir que você expandisse um pouco mais eu achei que ficou assim muito rapidinho a interatividade e não sei tá Gladys é eu acho que sobre os outros conceitos a gente tem mais coisas já dito na literatura e a interatividade não então eu acho que o seu trabalho assim não tô falando você tá Luana pelo amor de Deus seu trabalho tá pronto tá lindo maravilhoso é assim talvez falar um pouquinho mais explicar um pouquinho mais o que é interatividade como que isso impacta né ou pode impactar no trabalho com crianças porque essa interação de novo ela é importante qualquer faixa etária mas com crianças ela é fundamental e uma coisa que você falou né em relação ao seu trabalho né e aí também reforço aí as palavras da Cláudia em relação ao mérito de todos vocês que tiveram a coragem de desenvolver pesquisa no meio de uma pandemia mudar contexto enfim né foram muitas pessoas muitas mesmo assim que falam olha era uma coisa mas eu tive que repensar é essa questão da interatividade ela tem tido impacto a Cláudia que tem criança aí vai saber me dizer melhor pelo que eu tenho assim visto principalmente no estágio né aqui no Centro de Educação Infantil da UEL a dificuldade que as crianças estão nesse processo de interatividade mesmo então como que eu promovo atividades né que que causem isso as crianças estão assim com dificuldades que crianças de dois anos atrás não tinham né então assim eu acho que valeria muito a pena você dar um destaque maior pra essa parte do trabalho e depois Gladys uma publicação que vocês forem fazer né eu acho que assim de todos os conceitos da avaliação esse é o que menos a gente tem e o trabalho da Luana dá pra nossa explorar muito Luana né então deixa aí assim essa sugestão tá quer falar alguma coisinha Luana se não só eu falo sim eu queria que no meu ambiente de trabalho eu percebo muito isso os alunos não sabem mais interagir com o outro ou eles exageram muito e acabam invadindo o espaço do outro ou eles não não conseguem iniciar uma conversa não conseguem falar sobre algum tópico de interesse eles não sabem mais expressar o que eles pensam né eles se acompanham o que o peru do outro falar então eles não sabem até onde pode ir nem como iniciar e com as crianças é muito claro isso também as crianças da pandemia né os piquitinhos que começaram a estudar online imagina né como que foi ou foram alfabetizados online é muito interessante exatamente isso tem né assim a gente ouve muito falar da questão dessa situação na matemática na língua portuguesa na socialização ali né na educação infantil mas isso tem um impacto direto no nosso trabalho como educadoras né por meio da língua inglesa então eu acho que que vale a pena né posso só dar uma complementadinha aí eu tava lendo um texto o seu dia sobre pragmática né e aí tem tudo a ver com aquele estudo do da de turnos né alteração de turnos né que em inglês a gente chama de turn taking como iniciar uma conversa como saber como interromper o outro e tal né que a gente estuda dentro da pragmática né e isso tem muito a ver com Vygotsky né então casa com o trabalho da da Luana e foi justamente esse tipo de aprendizado que a gente só aprende em sociedade interação social na sala de aula ou fora da sala de aula que essas crianças não tiveram elas não aprenderam como fazer essa alteração de turno como iniciar um turno porque na no virtual é diferente né então é realmente um tema bem bacana pra explorar e tem todo o respaldo tanto da linguística quanto da linguística aplicada né é eu acho que vai ser assim uma inovação e algo que a gente vai precisar reaprender porque nós vamos colher esses frutos aí da pandemia por um bom tempo pelo que eu estou acompanhando aqui né então assim coisas que talvez antes nós consideraríamos que não precisariam ser ensinadas né e voltando ao tema do trabalho né Gladys olha como isso vai ter um impacto na avaliação né porque aí a criança não falou porque ela não sabe aí eu ensinei inglês mas ela não sabe falar aí vou dar zero pra ela não é porque essas competências é não foram desenvolvidas porque são crianças em fase de desenvolvimento né então assim eu acho que me chamou muito atenção essa parte tá aí Luana eu vou te pedir perdão já de antemão porque eu acho que eu comi bola mas eu fiquei olhando os seus quadros 5 e 6 porque o teu quadro 5 você fala e eu peço desculpa se a Cláudia falou isso e eu perdi e eu perdi mas assim você fala que o quadro 5 é uma lista de verificação de observação feita pela professora para uma unidade de trabalho daí você fez com base Mackey certo no quadro 5 não no quadro 6 você fala que você adaptou e eu fiquei procurando as adaptações será que eu não li direito não foi a parte da que o aluno lê e também que ele assim aqui no primeiro fala segue a professora com os olhos quando ela lê e ele lê individualmente com a professora aí no adaptado não tem leitura o aluno lendo e na última no último tópico é capaz de escrever metade de uma página sobre o mar sem ajuda e aí como eles não escrevem aí é capaz de falar sobre o mar hum tá então é então por isso que eu já te pedi desculpas de antemão porque eu falei nossa mas tá parecendo mesmo não tem é igual não mas aí eu não sei você não comenta isso né você comenta não comentar depois o que eu adaptei é não talvez destacar no quadro eu acho né deixar em itálico pra chamar mais atenção né é mas aonde que tá essa explicação Luana olha eu fiz isso ali não fiz esse comentário sobre a diferença dos dois quadros desculpa mas eu não tô achando não o comentário eu acredito que não tem então talvez você pudesse colocar um parágrafo olha destacar e fazer chamar a atenção do leitor né faz essa explicaçãozinha que você fez eu acho que seria importante tá é bom aí ah tá aí Luana no item 2.6 você você tá falando lá da questão da concepção de língua e tudo mais né aí tem um trecho que você coloca assim ó de certo é necessário que antes de tudo sejam informados sobre qual a concepção de língua que rege o ensino no contexto e como a criança será avaliada e após o ensino dar o feedback adequado desculpa qual é a página item 2.6 deixa eu buscar lá a página pra você é a observação não aprendi aí espera lá isso é a observação certo deixa eu procurar aqui que não tá eu devia estar anotada a página né só anotei o item deixa eu só anotei o vou repetir repetir de repente você tá com a versão impressa ou não? eu tô com no tablet ah então de repente você consegue localizar começa assim de certo é necessário que antes de tudo sejam informados é uma curiosidade boba minha tá gente só um minuto página 53 vou localizar aqui pra você isso página 53 no finalzinho da 2.6 quase 2.7 página 54 acho 53 final das 53 tá bom achei agora não é nada pra você mexer no texto é uma curiosidade que eu fiquei tá que você fala né muito muito falando dos efeitos da observação contudo diante de um contexto onde os pais ou responsáveis você tá falando dos pais aí você coloca de certo e necessário que antes de tudo sejam informados sobre a concepção daí eu falei nossa olha que legal né você tá falando que as famílias deveriam ser informadas qual é a concepção de língua tarará Lana como que a gente faz você pensou em como fazer porque eu achei muito legal fazer isso com os pais é alguns pais eu percebi isso foi uma demanda que veio que eu pensei porque uma vez eu dava aula pra um menininho de 6 anos e o pai chegou pra mim no final do internet e falou assim ué mas eu falo com ele em inglês e ele não entende nada aí eu aí eu fiquei assim talvez ele ache que eles já estão tendo conversação avançada aqui e então acho que os pais tem que saber o que que eles estão aprendendo e como né então ou outro pai que falou ah mas ele só aprende palavras isoladas vocabulário então falar pros pais o que que eu tô ensinando e como então essa questão dos objetivos formativos também de passar pra ele é mas eu fiquei pensando em como fazer isso entendeu como criar como você vai ensinar isso pros pais que a gente seria muito seria assim a pergunta de um milhão de dólares porque essas demandas vêm mesmo né então assim queria te incentivar a pensar em uma maneira de sabe de criar esse canal de comunicação não sei de repente isso não tem a ver com um trabalho que uma aluna sua fez de uns relatos uma espécie de relatório parecer descritivo é eu acho que seria mais ou menos nessa linha não é um parecer descritivo mas pode ser uma espécie de relatório mensal ou alguma coisa assim padronizado que pudesse ser enviado pros pais tipo assim o que seu filho tá aprendendo como que ele tá sendo né como são as aulas meio descritivo sim mais informativo né pra que o pai saiba qual é a linha de trabalho daquela escola e como que o ensino acontece nessa faixa etária talvez até com uma pequena justificativa por que que é assim né como é ensinado por que é assim como né quais os objetivos e tal mas de uma com uma linguagem bem informativa e didática pros pais não sei só ocorreu aí mas eu me lembrei muito do trabalho daquela sua aluna não é você lembrou e eu não lembrei porque sabe o que eu tava pensando eu pensei na Bruna eu pensei Luana bom que agora né depois dessa pandemia a gente teve que se virar com umas coisas que a gente nunca imaginou eu pensei de repente fazer vídeos vídeos curtos e mandar por whatsapp toda escola agora tem whatsapp dos pais grupos não sei o que fazer vídeos curtos dando exemplos sabe tipo uma mini aula pros pais assim eu acho que ia ficar muito legal porque eles iam entender o que é feito na sala de aula e exatamente isso que você colocou nesse trecho né então ó deixa uma outra eu falo que eu tenho ideia viu Gladys depois eu vou começar a vender minhas ideias daí eu quero nem ver mas tô dando outra ideia de vocês escreverem um texto sobre isso né como que agora a gente pode usar dessas tecnologias dessas outros meios de comunicação pra levar esse feedback pros pais entendeu enfim eu acho que seria muito legal a gente na verdade a gente começou a escrever sobre isso tendo em mente o feedback né que feedback dá pros pais pra dar o efeito retroativo e aí eu percebi que eu entrei numa vala eu entrei num poço sem fundo que é muito mais complexo e profundo e extenso do que eu pensava aí eu até comecei eu mandei pra casa e falei assim olha conversamos é muita coisa vai expandir demais talvez pra um artigo sairia não eu acho que pra um artigo a dissertação não a dissertação tá pronta é que é aquela história né Juliana você já tá cansada de me ouvir falar mas assim foram muitas né puxou a pena ali e são muitas galinhas né então a Luana teve que escolher qual galinha dava conta né que eu costumo falar que a avaliação você puxa uma pena sai uma galinha né e realmente não dá pra dar conta né a gente sabe da dimensão que ainda mais num contexto complexo como esse que é ensinar crianças de seis anos parece simples mas não é né então é muita complexidade você tem que analisar muito bem o contexto diante da pandemia a gente trouxe né teve novos elementos né como a gente viu aí por exemplo a questão da problemática da interação da criança enfim não dá pra dar conta né realmente mas tá ficou parado o texto não não eu fiquei pensando assim até na questão prática sabe Gladys no contexto dela porque assim o relatório é legal tal mas vamos falar a verdade hoje em dia é muito difícil alguém que vai parar e vai ler o relatório se você faz um videozinho não hoje eu vou mandar um videozinho e fala o pai lá abre no whatsapp ai que legal nossa olha aqui a professora do meu filho explicando pronto já entendi já foi né eu vi ontem posso até te mandar Gladys eu não sei como faz mas me chamou a atenção um jornalzinho deve ter algum programinha que ele é meio interativo é uma coisa super simples enfim né eu que chamou a atenção esse parágrafo ah legal manda sim eu tentei Gladys e Luana me concentrar mais assim no teu trabalho acho que teria muita coisa pra gente falar muitas delas né a Cláudia já falou é a questão que você traz a problemática do que é ser crítico que ensino é esse eu gostei muito de ler no seu trabalho porque é algo que tem me incomodado bastante Luana é essa questão assim ah o ensino de inglês né se a escola do seu filho fala que tem inglês ah é palavras soltas é descontextualidade não gente a gente tá fazendo um outro tipo de trabalho olha o que você propõe tudo bem você propôs tudo isso pra olhar o instrumento observação com criança de seis anos perfeito né mas eu achei muito legal porque muitas coisas a Cláudia comentou dessa coisa da criticidade outras maneiras de fazer esse ensino né e que você traz e mostrando como isso tem impacto na avaliação mas eu tentei me concentrar mais nas questões da avaliação mesmo e aí pra terminar é eu acho que o que você coloca lá né da observação ser planejada eu achei assim que vocês conseguiram colocar os critérios muito claros ficou pra mim ficou muito coerente importante colocar isso porque veja a gente tem uma prática né vou falar aqui da minha realidade a Gladys conhece porque ela já trabalhou aqui a questão da observação quando que a gente observa ai quando a gente vai lá no estágio antes de começar a regência tem que fazer o período de observação e alguns anos Luana eu venho pegando no pé dos meus estagiários e a gente tem feito uma checklist o que que nós vamos observar e eles ficam loucos pra receber a checklist prontos né não me dá aí professora que eu tenho que observar e a gente constrói essa checklist junto dá um trabalho né então veja a gente sempre pensou na observação nesse momento da aula mas pensar que a observação como instrumento de avaliação com crianças pequenas ela também precisa ser planejada isso vai ser muito útil não só em termos né de produção acadêmico científica mas de prática mesmo né como que eu faço isso com crianças pequenas mas aí vem algo que a Cláudia comentou e eu queria ressaltar também né como que a gente faz isso num contexto com 20 30 crianças né é a pergunta clássica onde a gente vai falar de avaliação pode ser algum instrumento que for que a gente vai propor é a pergunta clássica né como que eu faço essa observação vamos sair do teu eu entendi né que você tá pensando lá e vocês foram muito felizes em descrever o contexto com muito cuidado pra dizer olha esse contexto não existe eu tô imaginando porque eu não pude fazer isso na verdade né na prática mas você acha que seria possível Luana aplicar esse instrumento numa sala de uma escola com 30 crianças com 30 não sei mas talvez com 20 tendo talvez escolher alunos pra observar naquele dia aluno observa aos 20 ou sei lá 6 aí na aula que vem ou metade da aula eu observo um pouco na outra observo uma quantidade de alunos na outra metade eu observo o resto eu acho que pensando aqui na hora né não concordo essa é a nossa saída estratégica pela direita mesmo sabe saída pela direita é isso mesmo você vai escolhendo e eu acho assim que também é todo um trabalho com formação de professores né Luana pra mostrar que isso é uma avaliação processual ou seja você não precisa dizer assim ah hoje é o dia de observar não você pode observar um aluno por dia final do mês você observa aos 30 né então eu acho que é todo um trabalho que a gente ainda precisa fazer de mostrar que é possível porque assusta quando as pessoas vêem isso porque a gente ainda tem aquela ideia de o momento da avaliação hoje é o dia que eu vou observar e vou anotar né então mas eu acho que é uma excelente estratégia é planejamento de novo né planejamento de novo o tempo todo né o tempo todo e aí Luana eu sei que a gente te assusta um pouco quando a gente fala de doutorado não vai fazer doutorado agora vai descansar porque aliás né Gladys ela já vem de um TCC maravilhoso que a gente cita bastante o seu TCC Luana aqui nos nossos trabalhos né e agora com certeza citaremos a dissertação mas talvez assim né eu até coloquei nas minhas anotações talvez não só é aplicar no doutorado começa a aplicar agora não espera o doutorado começa a aplicar começa a usar sabe eu acho assim que a gente tem agora tantas oportunidades de interação no grupo né Gladys e essas trocas de olha eu apliquei como é que funcionou não funcionou enfim né eu acho que seria não espera doutorado não a gente precisa dessas né trocar outra coisa também que seria muito legal Gladys que eu fiquei pensando é trocar aqui com o pessoal aqui da UEL da UFIS você orienta Luana olha pessoal a gente vai utilizar dessa forma a gente faz um encontro você orienta nossos estagiários aqui aplicam em diferentes contextos a gente volta para discutir o que funcionou o que não funcionou né eu acho que tem muita coisa aí para dar caldo Luana e Gladys parabéns pelo trabalho fiquei muito empolgada deu para perceber né lendo um trabalho sobre avaliação nesse contexto muito feliz e principalmente por terem lembrado do meu nome parabéns mesmo ficou nossa maravilhoso Obrigada Juliana muito obrigada a gente fica feliz também né a gente sabe que todo trabalho tem ajustes a serem feitos né mas de uma forma geral acho que eu e a Luana ficamos bastante satisfeitas né foi um trabalho bem complexo né que ela se propôs a fazer mas a gente agradece muito agora eu vou pedir para o Ricardo então não sei se Luana quer falar alguma coisa antes de nós irmos para a deliberação Luana não então tá eu vou pedir para o Ricardo então nos teletransportar e a gente vai para a deliberação e daqui a pouquinho a gente volta pode ser Ricardo Oi Luana aqui é a Raquel tudo bem? Oi sua turma meus parabéns pela sua apresentação viu? Obrigada eu adorei o tema eu adorei o tema quero eu ter essa calma que nem você no dia da minha apresentação nossa é tudo fingimento tudo eu não quero aprender a fingir desse jeito me preparar passou viu? nossa muito bom muito bom eu tô toda suada não eu tô encantada com seus slides sabe? com as imagens que você trouxe com a sua proposta e assim com a forma assim bem calma que você fez a sua explanação oral foi muito bom meus parabéns viu? e sucesso aí obrigada ai chega eu tô sem ar mas é bom pensar que a gente tá chegando no fim né? assim desse percurso do mestrado não deu um alívio que acabou essa etapa que nem aquele desenho animado fica uma nuvenzinha preta em cima da cabeça tipo você vai dormir e ela tá lá você vai fazer qualquer coisa e ela tá lá mas hoje vai ser dia de você celebrar tenho certeza você já vai defender agora também Raquel? eu acho que o meu vai ser em setembro eu tô finalizando tô escrevendo as considerações finais e eu acho que essa semana eu vou escrever o resumo não sei eu quero terminar mas dependo ainda da minha orientadora né? assim dela fazer a revisão final do meu texto e me autorizar né? pra a banca todo mundo pediu um prorrogação e Luana eu sempre comento com a Raquel sobre o papel da Gladys nesse nosso percurso né? porque assim é nossa se não fosse ela acho que eu não sei nem se eu teria conseguido concluir porque é uma mãe né? esse papel dela é fundamental mesmo né? nossa e ela tem uns contatos maravilhosos né? porque essa sua banca maravilhosa né? essas professoras são são muito boas né? elas têm uns apontamentos muito muito significativos e muito respeitosos né? muito leitadas e elas sabem muito né? sim a gente se sente na qualificação eu tava com medo assim dos comentários mas elas são tão assim tranquilas respeitosos né? apontam as coisas com tanta educação tanto a Cláudia com aquela voz de anjo dela que a gente fica tranquilo você vai ter essa banca então você já sabe que vai ser assim a sua qualificação foram elas também? Oi Nubi você perguntou alguma coisa? a sua qualificação foram elas também? não a Juliana não a minha qualificação foi a Cláudia e a Sandra eu não conheço a Sandra esqueci o sobrenome dela agora e aí na banca vão ser estarão presentes a Juliana a Cláudia e a Sandra eu até achei que a Cláudia seria examinadora mas ela tá como suplente e aí a Sandra tá com a Juliana mas é legal né? porque elas veem o desenvolvimento da pesquisa né? a Juliana lembra do POMPLAN? do daquele evento que a gente fez lá do então no POMPLAN a Juliana que debateu o meu trabalho lá no comecinho vamos lá olá 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 voltamos olha a Sibeli aí se preparando a Sibeli já tá na boca já tá no clima tá no clima tá no clima então vamos lá vamos é tá tudo certo né? não tá dando microfonia não tá tudo certo bom eu vou ler a ler não né eu vou falar a ata porque eu não tô com a ata aqui mas é como se fosse a ata né então aos no dia 3 de agosto 2022 às 9 horas por meio da plataforma RPN da UNB fizemos a banca de defesa de dissertação de mestrado da aluna Luana da Silva Cunha tá certo né Luana Luana da Silva Cunha Silva da Cunha desculpa a banca composta pelas professoras doutora Juliana Tonelli da Universidade Estadual de Londrina e professora doutora Cláudia Kawashi Furlan da Universidade Federal do Espírito Santo e a banca após deliberação considerou a Luana aprovada e a partir de agora a Luana pode utilizar o título de mestre em linguística aplicada pela Universidade de Brasília Luana super parabéns é uma pena que a gente não tá presencialmente queria tá muito aí presencialmente pra te dar um super abraço mas assim eu tô super feliz por óbvias razões né a Luana foi minha aluna da graduação fez TCC comigo sempre foi uma excelente aluna se dedicou muito nessa pesquisa que não foi fácil pra ela a gente sabe né são vários os obstáculos quando a gente tá no presencial são muitos obstáculos no virtual então né não foi muito fácil não muitas mudanças de percurso mas a Luana tá de parabéns eu tô muito feliz com o trabalho dela muito orgulhosa do trabalho dela ela é uma jovem pesquisadora que sabe do que tá falando né ela tem muita propriedade ela tem experiência embora seja jovem ela já tem muita experiência nessa nessa nesse contexto de ensino de línguas pra criança e eu tenho certeza que ela vai muito longe ainda né eu tenho certeza que ela vai ser ainda uma profissional ainda mais completa ainda mais capacitada gabaritada qualificada né independentemente de doutorado ou não eu sei que a Luana tem dentro de si essa curiosidade natural né então ela vai atrás isso é muito bacana né ela não se contenta com a curiosidade sem resposta ela quer resposta isso é muito bacana então Luana foi um prazer pra mim trabalhar com você um orgulho imenso vamos continuar trabalhando ainda né Luana porque Luana temos os nossos artigos aí pra publicar pra trabalhar mas formalmente a gente termina a nossa caminhada aqui pelo menos por enquanto então queria te agradecer a essa caminhada queria te agradecer a confiança que você depositou em mim então me deixa muito feliz queria parabenizar também a sua família os seus pais seu namorado que eu sei que estava por aqui também né então dá os parabéns a eles pela nova mestra que tem na família que é um orgulho pra todos nós e com certeza um orgulho pra família né e pro namorado também tá um beijo muito grande um abraço muito forte quem sabe a gente se encontra depois pessoalmente e eu vou passar a palavra pra você tá depois eu talvez passe né acho que talvez não eu passo pra pra banca se quiser complementar alguma coisa Luana bom obrigada Gladys pelas palavras eu queria agradecer muito a você porque nós e seus orientandos a gente fala que você é um anjo na nossa vida é com asinhas e com as coisas não tem com asinhas orientando eu quero dizer que ela é a mesma não tem nem a língua humana não consegue descrever o que você é na nossa vida você é um anjo na nossa vida mesmo não não seria desse jeito se não fosse você então queria te agradecer muito pela por ter me dado a chance de ser orientada por você queria agradecer a banca por ter aceitado o convite pelas contribuições eu com certeza vou realizar todas as mudanças e vou enviar de novo queria agradecer aos meus pais porque se não fosse o apoio deles isso aqui não teria acontecido agradecer ao Jonas meu namorado a Amanda a minha melhor amiga e ao Rafa um colega do mestrado que se não fosse eles não teriam o ombro para chorar e para reclamar também porque foi realizado na pandemia uma pesquisa realizada na pandemia tudo mudou por conta disso foi muito difícil ver tudo que estava acontecendo no mundo e ainda assim focar e fazer esse trabalho nascer e quero agradecer a mim porque eu realizei isso e a minha psicóloga também porque ela deu aí o o apoio emocional o esclarecimento emocional para que esse trabalho fosse realizado e a Deus também por ter permitido que eu trilhasse esse caminho com certeza a psicóloga também tem que ser parabenizada né importantíssimo trabalho da psicóloga para segurar todas essas né todo esse rojão muito bom que bom com certeza bacana banca agradecemos passamos a palavra para vocês se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes de encerrarmos imagine nós que agradecemos né e de novo parabéns parabéns mesmo Luana que você seja muito feliz com essa conquista e a gente vai ouvir mais aí desse trabalho de todas as contribuições que você tem para fazer tenho certeza parabéns obrigada com certeza obrigada viu Luana e Gladys pela oportunidade e assim tem muito aí para vocês explorarem e contribuir né então Luana a gente vai pegar no seu pé aí tá bom parabéns querida obrigada então nós vamos encerrar Luana depois a gente vou deixar você comemorar ter um almoço especial com a sua família com seu namorado com a sua amiga o Rafa acho que não tá aqui mas tenho certeza que deve estar vibrando né para você ele é muito querido também e depois a gente conversa para continuar né fazer o fechamento aí dos trabalhos as professoras vão assinar depois o relatório né a ata para a gente poder liberar né a ata para você tá bom então um abraço muito forte um beijão Ana parabéns de novo e vamos para frente felicidade sucesso beijo obrigada vamos tirar uma foto verdade pela hora de tirar os óculos vou dar um print aqui tá pronto muito bom beijo para todo mundo um ótimo dia obrigada valeu tchau tchau Obrigado.